Eu sei que muitos de vocês gostam de item grátis no Roblox, já não é de hoje que tem eventos no Roblox, tanto com patrocínio ou marcando datas específicas. Sempre que tem eventos no Roblox, tem item grátis, então nesse vídeo eu separei pra vocês todos os eventos disponíveis com item grátis no Roblox. São mais de 400, 500 itens, galera, é muito item, mano. E são mais de 50 mapas, tá ligado? É muita coisa. Esse vídeo foi dedicado a ajudar você no Roblox, então pra me ajudar, deixa o like nesse vídeo, tá certo? E se inscreve no canal, me ajuda a tentar chegar em 100k, galera, isso vai tá me deixando muito feliz. Bora tentar bater e passar de 5 mil likes nesse vídeo, cara. Eu duvido vocês conseguirem bater essa meta. Galera, lembrando que esse vídeo tá resumido, então se você quiser realmente ver o passo a passo de todos esses itens, basta procurar no meu canal que eu já gravei tudo, tá certo? E uma coisa muito importante também, lembrando que esse vídeo, galera, conforme vai passando os anos, por exemplo, passar 5 anos, talvez esse vídeo fique desatualizado, tá certo? Então talvez muito em breve, daqui a 7 meses, 8 meses, a maioria desses eventos que eu tô citando, talvez fique desatualizado e os itens saiam, tá certo? Mas por enquanto todos estão funcionando e eu vou tá explicando pra vocês como é que se ganha. Evento NFL Shopping. Pra ganhar o item, você precisa só entrar no mapa, não precisa fazer missão e nem comprar o item na loja, só precisa estar entrando no mapa. Evento Holiday Rubble em 2021. Pra ganhar o item, você precisa só entrar no mapa novamente, igual o item anterior. Não precisa fazer missão, não precisa comprar nada na loja, você só precisa entrar no mapa. Evento da Stranger Chinks. Pra ganhar o item, você só precisa entrar no mapa. Só que tem um problema nesse evento, galera. O evento, infelizmente, vai tá fechando dia 27 de março. Então se você tá vendo esse vídeo depois do dia 27 de março, provavelmente você não vai conseguir mais pegar o item de graça neste mapa. NFL Guarta Perk Simulator. Eu não sei se é assim que se pronuncia, tá certo? Pra ganhar o item, você precisa só entrar no mapa novamente. Esse evento tinha 4 itens grátis, mas apenas um tá disponível no momento. O bom é que você só precisa entrar no evento, né? Pra ganhar o item. O próximo evento é Roblox Comunidade Spacing. Pra ganhar o item, você vai precisar coletar 4 moedas espalhadas no mapa. A localização de todas as moedas fica marcando pra você, então você precisa apenas pegar. O próximo evento é o McLaren F1, galera. Pra ganhar os itens, você precisa apenas coletar o item. São 4 capacetes grátis que você pega, apenas clicando pra pegar o item. O próximo evento se chama Chashan Smokes. Não sei se é assim que se pronuncia, mas pra ganhar o item, você precisa coletar a palavra Chashan Smokes espalhado pelo mapa. Você pegando todas as letras e formando a frase Chashan Smokes, simplesmente você ganha o item de graça. O próximo evento se chama Metaversal Champions. Pra ganhar o item, você precisa apenas entrar no mapa. Não precisa fazer missão e não precisa fazer nada. É só entrar no mapa. Você ganha 4 roupas clássicas. São 4 camisas e 4 shorts. É evento do Kessy Lauchipart. Nesse evento, você consegue 4 itens grátis. Pra ganhar o item, você precisa ir até o elevador. Entrando no elevador, você é teleportado pra cima do prédio, onde automaticamente você ganha o item grátis. Que é uma camisa clássica. É evento da Puma, galera. Pra ganhar o item, você precisa apenas terminar o tutorial. Vai aparecer umas explicações do mapa. E você precisa apenas avançar e esperar terminar. Quando terminar todas as explicações, você vai ganhar o item de graça. É evento da Vansordem. Nesse evento, tem 3 itens grátis. Pra ganhar o guarda-chuva, você precisa ir até a praia e coletar ele. Muito simples, né? Pra ganhar um pombo de ombro, você precisa coletar 15 pombos espalhados pelo mapa. Coletando todos os pombos, você ganha o item. O último item, você precisa fazer uma sequência de missões. São 3 placas e nessas placas tem missões pra você realizar. Você realizando todas as missões, você consegue aí o item totalmente de graça. São 3 itens nesse evento da Vansordem. O próximo evento se chama Museu Ticons. Pra ganhar o item, você precisa apenas construir uma galeria de artes. Esse mapa é um Ticons, então eu acho que você já sabe como é que funciona. Simplesmente, pra ganhar o item, é só construir a galeria de artes e pronto. Não tem muito o que fazer. O próximo mapa, galera, ele não é um evento. É um mapa normal no Roblox, onde tá dando 5 itens totalmente de graça. Ele se chama Strongon Simulator. Não sei se é assim que se pronuncia. Pra ganhar o item, você precisa ir até o local do evento. Chegando no local, você precisa fazer um cabo de guerra com essa mulher. Derrotando ela, vai abrir uma passagem. Entrando dentro dessa passagem, vai ter um baú que você pode tá coletando o item. São 5 itens grátis nesse mapa e todo dia vem um item diferente pra você coletar todos os 5 itens. Se você não conseguir vencer essa mulher, galera, você pode tá pegando um pouco de pontos. E com esses pontos, você pode tá malhando. Quando você treina, você fica forte e mais alto. Dessa forma, você pode tá conseguindo derrotar a mulher mais fácil. Lembrando que eu não sei até quando esses itens vão estar disponíveis. Então, recomendo vocês correr pra pegar logo. O próximo mapa, galera, se chama Insomniac Yordi. Não sei se é assim que se pronuncia. Pra ganhar o item, você precisa interagir com esse NPC e pronto. É basicamente isso que você precisa fazer. Basta esperar a Kansin terminar, né? Você espera avançar e tal, e você ganha o item. Já o próximo item, galera, você precisa fazer login durante 7 dias seguidos. Se você fizer login durante 7 dias seguidos, você ganha uma asa totalmente de graça. Esse mapa tem 2 itens de graça pra você ganhar. O próximo mapa, galera, se chama Projeto Residencial. Pra ganhar o item primeiro, que basta só entrar no mapa e pronto. Já ganha o primeiro item. Jogando qualquer minigame, você já ganha o segundo item. Decorando a sua casa, você já ganha o terceiro item. E os últimos 2 itens, você pode ganhar comprando na loja. A bolsa custa mais ou menos 1.500 e o fone custa 1.500 também. O próximo evento, galera, se chama Dolo Esta Noite. Pra ganhar o item, você precisa coletar 6 símbolos do Dolo espalhado pelo mapa. É bem simples, na verdade, o mapa e é super pequeno. Então, é só coletar os 6 símbolos que você ganha o item. O próximo mapa, galera, se chama Create a Challenge Keys. Pra ganhar os 3 itens, basta responder 3 keys do evento. Você pode errar quantas vezes quiser e responder tudo na doideira. Você só precisa acertar 3 ou 4 perguntas certas de 3 keys pra ganhar os 3 itens grátis. O próximo mapa, galera, se chama Roblox Create a Challenge. Pra ganhar os 3 itens, basta responder os 3 keys do evento. Esse evento funciona da mesma maneira. Então, você pode errar quantas vezes você quiser e responder de qualquer jeito. Você só precisa acertar 3 respostas certas das 3 keys pra ganhar os 3 itens grátis. O próximo evento, galera, se chama Roblox Create a Challenge. Novamente. Pra ganhar os 3 itens grátis, você precisa responder 6 keys do evento. O evento funciona da mesma maneira. A única diferença é que esse daqui tem 6 keys pra você ganhar 3 itens, tá certo? Você pode responder de qualquer jeito e errar quantas vezes você quiser também. Mas só precisa acertar todos os keys pra ganhar os 3 itens. O próximo evento se chama Roblox Create a Challenge. Novamente. Só que esse aqui, galera, tem um diferencial diferente. Esse aqui tem 6 itens. Então, basta responder 6 keys no evento. Você pode responder de qualquer jeito. Pode errar também várias vezes. É muito fácil, mano. De qualquer jeito, você ganha os 6 itens respondendo as 6 perguntas. São 6 keys, né? Que você vai ter que responder. O próximo mapa, galera, se chama Mancio of World. Não sei se é assim que se pronuncia, tá certo? O nome desse mapa. Pra ganhar os 5 itens desse evento, você precisa coletar 5 códigos no NPC. É como se fosse promo code. Só que aqui é dentro deste mapa. E funciona da mesma maneira. Você coloca o código e você ganha um emblema. E o item vai pra tua conta do Roblox. São 5 códigos e são 5 itens grátis que você ganha. Todos os códigos estão na descrição do vídeo. O próximo evento é Sland of Move. Esse evento também funciona da mesma maneira. São 6 itens grátis que você pode ganhar no evento. Você vai até esse NPC e coloca 6 códigos diferentes. É bem simples e fácil de ganhar os itens através desses eventos no Roblox. Então, se você tá curtindo, deixa o like aí no vídeo, beleza? Os códigos estão na descrição. O próximo evento é da Tati MC High, galera. Pra ganhar o primeiro item, você precisa só entrar no mapa. Muito simples. Dentro do mapa, vai ter um local onde você pode experimentar 4 rostos. Você experimentando esses 4 rostos, você ganha o segundo item grátis. O terceiro item grátis, pra ganhar, você precisa coletar 20 bolinhas da Tati MC High espalhado pelo mapa. Se eu não me engano, tem 14 no andar de cima e 6 no andar de baixo. E o quarto item, pra você ganhar, você precisa fazer um minigame específico. E é um minigame de coletar bolsas de malas de avião. Você terminando o minigame, você ganha o item. É muito simples. O próximo mapa, galera, é Derrote os enganadores. Pra ganhar o item, você precisa fazer 2 missões. A primeira missão é de coletar 14 escudos azul espalhado pelo mapa. E a segunda missão é de interagir com alguns NPCs e algumas placas pelo mapa. Todas as respostas corretas é não confiável, tá certo? Você interagindo com esses 10 interações e você pegando todos os escudos, você ganha o item de graça. O próximo mapa se chama Ilha Nerf. Pra ganhar os 2 itens, você precisa de 2 mil bilhetes. Cada item custa mil bilhetes. Você tendo essas quantidades, você simplesmente abre a loja e você compra. Pra ganhar bilhete, você pode fazer um caça-tesouro ou jogar os minigames da Nerf. O próximo evento, galera, é Ultraverse. Pra ganhar o item, você precisa participar do desfile de moda. Você precisa ter pelo menos uma pessoa participando junto com você, pra iniciar a competição. Você pode montar o seu avatar também, se você quiser. Quando o desfile terminar, você simplesmente ganha o item. O próximo evento, galera, é Roblox Inovação Warden. Pra ganhar o item, você precisa apenas entrar no mapa. É o primeiro item. Pra ganhar o segundo item, você precisa coletar 4 fragmentos da logo do Roblox espalhado pelo mapa. Você coletando e montando esses fragmentos, você ganha o item. Pra ganhar o terceiro item, você precisa fazer um parkour quase invisível. E lá no final, vai ter o item pra você coletar. Pra quem não sabe, é uma Valkyria grátis. O quarto item, você precisa ir até o centro e tirar uma foto. Pra ganhar o item. E o último item, você precisa entrar no mapa pelo menos duas vezes seguidas. É só entrar no mapa, depois você sai e entra no mapa de novo. Que pronto, você ganha o item. O próximo mapa é Loja de Roupas Lueberry. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Pra ganhar o item, você precisa apenas tirar uma foto na máquina de fotos. Você entra no mapa e segue nessa direção. Chegando aqui, ó, nessa máquina, você simplesmente tira uma foto. E é isso, ganha o item. É muito fácil. O próximo mapa, galera, é Burbeor de Selva Livre. Pra ganhar os quatro itens, você precisa pegar alguns robôs espalhados pelo mapa. O pacote custa 50 robôs. A espada custa 40 robôs. A lâmina em formato de lua custa 20 robôs. E a lâmina em formato de X custa 10 robôs. São quatro itens de graça que você consegue nesse mapa, comprando na loja. Através desses robôs. Você precisa pegar os robôs espalhados pelo mapa. Quando você tiver as quantidades de robôs, você compra os itens. O próximo evento, galera, se chama Guarkachon. Não sei se é assim que se pronuncia. Pra ganhar os quatro itens grátis nesse evento, você precisa de pontos específicos. No mapa, tem um minigame de basquete. E através desse minigame, você consegue os pontos. Com 450 pontos, você consegue o primeiro item. Com 950 pontos, você ganha o segundo item. Com 1750 pontos, você ganha o terceiro item. E com 3000 pontos, você ganha o quarto item. O próximo evento é do Duolingo. Pra ganhar os dois itens grátis nesse evento, você precisa de dinheiro dentro do jogo. Pra ganhar dinheiro no evento, você precisa jogar um minigame de labirinto. E dentro dos labirintos, tem as moedas pra você coletar. Com 500 moedas, você compra o primeiro item. E o segundo item, com 1500 moedas. Mundo NCT 127. Esse aqui é o próximo mapa. Esse evento tem três itens. Dois deles, vocês compram na loja com a moeda do jogo. O primeiro item custa 12.050 com a moeda. E o segundo item custa 10.500 com a moeda do jogo. As moedas estão espalhadas pelo mapa. E cada moeda custa cinco vezes. O último item pra você ganhar, você precisa falar com 10 NPCs espalhados pelo mapa. Você falando com todos eles, você ganha o terceiro item. O próximo evento se chama Luportopia. Pra ganhar o item, você precisa pegar cinco flor espalhado pelo mapa. Eu acho que as localizações são a mesma pra cada pessoa. Mas basicamente, você pegando essas cinco flor, você ganha o item. O próximo evento se chama Beatsland. Pra ganhar os cinco itens desse evento, você precisa de moedas dentro do jogo. E pra conseguir as moedas, existem alguns trabalhos que você pode estar fazendo. Como trabalho de limpeza e trabalho de barman. Pra ganhar uma asa, você precisa de 625 moedas do jogo. E pra ganhar um emote, você precisa de 625 moedas também. Pra ganhar uma raio de ombro, você precisa de 550 moedas. Pra ter um chapéu de sapo, você precisa de 500 moedas. E pra ter uma placa de costa, precisa de 400 moedas. Só você ir na loja e você comprar os itens com a moeda do jogo. O próximo evento é o evento da Goose, galera. E pra ganhar os itens, você precisa de dinheiro dentro do jogo. O primeiro item custa 1500 moedas. E o segundo item custa 2000 moedas. Pra ganhar dinheiro dentro do jogo, é só você fazer os minigames da Goose. Quando você tiver a quantidade, simplesmente você vai na loja e você compra. O próximo evento se chama American Gear Order. Pra ganhar o primeiro item, você precisa fazer login durante 5 dias seguidos. Se você acabar esquecendo de fazer login, provavelmente vai resetar. Pra ganhar o segundo item, você precisa pegar todas as estrelas espalhadas pelo mapa de todas as bonecas. São mais de 5 bonecas e são mais de 10 estrelas que você precisa pegar. O terceiro item, pra ganhar, você precisa jogar um minigame específico 5 vezes seguidos. Jogando 5 vezes, você ganha o item. O próximo evento é da Motosland, galera. Nesse evento, você consegue 3 itens grátis. Pra ganhar o primeiro item, você precisa pegar 100 moedas espalhadas pelo mapa. O segundo item, você precisa rampar 20 rampas espalhadas pelo mapa. E o terceiro item, você precisa jogar 6 corridas espalhadas pelo mapa. Pra achar essas localizações das rampas e também das corridas, basta abrir o GPS. O próximo evento, galera, é o evento do George Neuza. Nesse evento, você consegue 5 itens grátis. Pra ganhar o primeiro item, você precisa pegar 25 peças de quebra-cabeças espalhadas pelo mapa. O segundo item, pra você ganhar, você precisa apenas entrar na loja do jogo. O terceiro item, você precisa apenas pegar ele perto de um portal desativado. É uma guitarra de graça que você pega só de estar encostando. O quarto item, você precisa fazer um minigame de avião. E o quinto item, é apenas jogando um jogo do Kiss. Você precisa acertar 8 perguntas. Você fazendo tudo isso, você ganha os 5 itens de graça. O próximo evento, galera, se chama DJ Party Space Station. Não sei se é assim que se pronuncia, tá, velho? Foi mal. Nesse evento, você consegue 2 itens grátis. Pra ganhar o primeiro item, você precisa completar um Obby Parkour. E o segundo item, você precisa completar um Kiss. O Kiss, galera, só vai desbloquear pra você se você completar o Parkour, tá certo? O Parkour Obby. Então, você é obrigado a completar o Parkour Obby. Pra aparecer a opção de você tentar conseguir fazer o Kiss. O próximo evento se chama Min Hello Kitty Café. Nesse evento da Hello Kitty, tinha alguns itens grátis, mas infelizmente saíram. Se passou alguns meses e foi atualizado novamente, chegando mais um item. Uma touca da Hello Kitty. Pra você ganhar, você precisa chegar a level 35. Esse jogo é um Tikus, então conforme você avança, você consegue subir de level mais rápido e tudo mais. Só chegar a level 35 que você ganha o item totalmente de graça. Lembrando que o item não vai ficar pra sempre, tá certo? O item vai acabar saindo muito em breve, daqui a alguns meses. O próximo mapa, galera, se chama Logitech Song. Atualmente, o mapa tá fechado, mas tem um truque pra abrir. Você precisa entrar no grupo oficial do evento e automaticamente, quando você entra no grupo, o evento vai tá desbloqueando e você consegue tá entrando no mapa. Pra ganhar o primeiro item, você precisa tirar uma foto na impressora de fotos. O segundo item, você precisa participar de uma montanha russa e esperar ela terminar o percurso todo. E o terceiro item, você precisa coletar 25 moedas espalhadas pelo mapa. Coletando todas elas, você ganha o item. O próximo mapa, galera, se chama Check Cast. Nesse evento, você consegue 4 itens grátis. Pra ganhar o primeiro item, você precisa nadar pelo mar aberto. Você precisa vir aqui nesse portal e você simplesmente vai até o mar aberto e pronto, já ganha o primeiro item. Pra ganhar o segundo item, você precisa comprar qualquer pet na máquina de pet. O terceiro item, você precisa de um pet pra conseguir fazer as missões. E você precisa ir em um portal chamado Comunidade. Entrando lá, você vai ter uma lista de missões. Se você fizer todas essas missões, você ganha o item totalmente de graça. O quarto item, você precisa fazer login durante 5 dias seguidos no evento. É só entrar no mapa 5 dias seguidos que você ganha o item. O próximo mapa, galera, é Clark Sicaverse. Não sei se é assim que você pronuncia. Nesse evento, você consegue 4 itens grátis. Pra ganhar o primeiro item, você precisa fazer um minigame da BMX 5 vezes seguidas. O segundo item, você precisa terminar o minigame do parkour em menos de 90 segundos. O terceiro item, galera, você precisa chegar em level 10 ou conseguir 10.000 XP. Você pode ganhar XP fazendo os minigames dentro do mapa. O quarto item, você precisa fazer um minigame de dança e acertar 20 danças perfeitos. O próximo evento se chama 24K Golden. Pra ganhar o primeiro item, você precisa apenas entrar no mapa. O segundo item, você precisa coletar 24 microfones espalhados pelo mapa. O terceiro item, você precisa ter um emblema do evento. E pra ganhar esse emblema, você precisa entrar em um mapa chamado Construa para sobreviver ao simulador. Basicamente, você precisa apenas sobreviver pra ganhar um emblema. Pegando um emblema, você volta no evento do 24K Golden pra pegar o item. Tem outros itens também, mas pra ganhar, você precisa de emblemas de outros mapas vinculados nesse evento do 24K Golden. Só que a maioria não funciona mais. Então, infelizmente, não tem como ganhar todos os itens. No máximo, você vai conseguir só o óculos e a asa de flor. O próximo evento é o Chipotle Burrito. Nesse evento, você consegue 10 itens grátis. Pra ganhar o primeiro item, você precisa jogar o minigame de fazer burritos e conseguir fazer 5 burritos. O segundo item é fazendo 10 burritos. O terceiro item é fazendo 15 burritos. O quarto item é fazendo 20 burritos. O quinto item é fazendo 25 burritos. O sexto item é fazendo 30 burritos. E o sétimo item é fazendo 35 burritos. Quando você fazer as quantidades certas, você simplesmente abre a loja e compra os itens. O oitavo item, pra você ganhar, você precisa jogar um minigame das carnes e terminar ele. Terminando ele, o item vai estar desbloqueando pra você comprar de graça na loja. O nono item, pra ganhar, você precisa ter 5 mil dinheiro do jogo pra comprar na loja. E o décimo item, pra ganhar, você precisa comprar o último uniforme que custa 10 mil de dinheiro dentro do jogo. O próximo evento, galera, se chama Nasca Speed Ruby. O evento da Nasca tem 3 itens grátis. Pra ganhar o primeiro item, você precisa apenas entrar no evento. Pra ganhar o segundo item, você precisa fazer 3 tunagens no seu carro. E o terceiro item, pra ganhar, você precisa pegar 70 símbolos espalhados pelo mapa. Pra fazer a missão, é só entrar no portal e pegar todos os símbolos. Pegando todos eles, você volta pro evento principal e você ganha o item totalmente de graça. O próximo evento é Casa de Beleza Givenchy. Não sei se é assim que se pronuncia, tá, galera? Nesse evento, você consegue 8 itens grátis. Pra ganhar o primeiro item e o segundo item, você precisa pegar 25 símbolos espalhados pelo mapa. Pra ganhar o terceiro item, você precisa participar na passarela de moda 3 vezes seguidas. O quarto item e o quinto item, pra ganhar, você precisa dançar na pista de dança por 600 segundos. O sexto item e o sétimo item, você precisa simplesmente ir na máquina de UGC grátis e pegar o item. O oitavo item, pra você ganhar, você precisa fazer um labirinto e no final dele vai ter o item pra você resgatar. Esse labirinto só vai desbloquear pra você conseguir fazer, se caso você fizer todas as missões de pegar todos os itens anteriores. O próximo evento é o evento do Sportfile Island. No evento da Sportfile, tem 4 itens grátis pra você ganhar. Pra ganhar o primeiro item, você precisa fazer uma sequência certa em ordem certa nos tambores. Pra ganhar o segundo item, você precisa apenas seguir as setas e terminar o tutorial. Só vai seguindo até chegar a parte dos efeitos e pronto, você ganha o item. Pra ganhar o terceiro item, você precisa pular em 13 cogumelos espalhados pelo mapa. E o quarto item, você precisa pegar 25 símbolos de notas musicais espalhados pelo mapa. Pegando todas elas e pulando em todos esses 13 cogumelos, você ganha os itens de graça. O próximo evento, galera, é o evento da Tommy Play. Nesse evento, você consegue 57 itens. Só de entrar no mapa, você já ganha o primeiro e o segundo item. O terceiro item, você teleporta pro capítulo 1 e depois fala com essa mulher e pega a BMX que já ganha o item. O quarto item, você vai ter que ficar planando por mais de 20 segundos no ar com a BMX pra ganhar o item. O quinto item, você precisa ir até essa porta e destruir usando qualquer poder pra ganhar o item. O sexto item, você precisa ficar pelo menos em top 3 na tabela de classificação no server. O sétimo item, você precisa andar mais rápido do que 100 segundos. O oitavo item, pra você ganhar, você precisa participar de duas corridas ou competições de acrobacias pra poder conseguir ganhar o item. O nono item, você precisa saltar acima de 300 picos. O décimo item, você precisa fazer manobras até chegar em 10 mil pontos. Quando você chegar em 10 mil pontos, depois você cai e pronto, você ganha o item. Basta ficar fazendo manobra até passar de 10 mil pontos. Depois que passar, você usa uma manobra pra você cair. Pra ganhar o item 11, você precisa errar uma manobra e deslizar por mais de 200 centímetros. Pra ganhar o item 12 e 13, você precisa fazer uma missão no NPC, que é coletar duas comidas. Você coleta a primeira comida e volta pra falar com o NPC e pronto, você já ganha o primeiro item. Depois você vai coletar a segunda comida e depois quando você coletar, você volta lá no NPC de novo e pronto, você já ganha o segundo item. O item 14, pra você ganhar, você precisa ter o item do cachorro quente e precisa ter ele equipado no seu avatar. Quando você estiver usando ele, você vai até essa fonte de água e entra debaixo d'água. O item 15, você precisa ir até em um prédio e coletar o item. O item 16, pra você ganhar, você precisa chegar em level 3 na corrida. O item 17, pra você ganhar, você precisa chegar em level 4 na corrida. O item 18, pra ganhar, precisa chegar em level 5 na corrida. O item 19, pra ganhar, você precisa fazer um minigame Free Fall e mergulhar por mais de 100 metros. Se você conseguir passar de 100 metros, você ganha o item. Pra ganhar o item 20, você precisa assistir um show de moda ou participar pra assistir um replay dessa competição de moda. E pra finalizar, os últimos 37 itens de graça deste evento são tudo itens de loja. Que pra ganhar, você precisa apenas de dinheiro dentro do jogo. Quando você tiver o dinheiro, a quantidade certa de comprar cada item, você abre a loja e você compra o item que você quiser. São 57 itens grátis nesse evento da Tommy Play. O próximo evento é o evento da Mulher Maravilha. Pra ganhar todos os 29 itens do evento, você precisa apenas de moedas do jogo. E comprar os itens na loja. São 3 lojas e cada loja tem itens diferentes pra você comprar. Basta apenas você ter a quantidade das moedas pra comprar cada item. O próximo evento, galera, se chama Escolas de Sport. Pra ganhar o primeiro item, você precisa jogar um minigame de beisebol 5 vezes. O segundo item, pra você ganhar, você precisa jogar todos os 4 minigames do mapas. Que são o hobby parkour, o futebol americano, o beisebol e o basquetebol. Jogando todos eles, você vai até o item e você pega ele totalmente de graça. O próximo evento se chama Packsun Los Angeles Ticons. Esse evento é um tico normal no Roblox, então eu acho que você já sabe como é que funciona um tico. Ele só tem 2 itens grátis. E pra ganhar o primeiro item, você precisa pegar 4 autógrafos de 4 NPCs. Já o segundo item, você precisa pegar 4 peças de mapas de tesouro. Pegando todas essas peças, você constrói um caminho até achar o tesouro em uma ilha. Nessa ilha, vai ter um baú onde você coleta e pronto, você ganha o item. Essas missões só vão aparecer conforme você vai construindo o seu Ticons, tá certo? O próximo evento se chama Alô Santuário. Nesse evento de yoga, tem 16 itens. Mas esse evento é um pouco antigo, então não é 100% confirmado que você vai conseguir todos os 16 itens. E conforme o tempo passa, é questão de tempo pro evento fechar. Mas pelo menos 5 ou 6 itens você consegue pegar. Pra ganhar 4 itens, você precisa fazer 3 meditações diferentes. Basta meditar essas 3 últimas meditações que você ganha. E se você meditar essas últimas 3 meditações durante 3 dias seguidos, você ganha mais 3 itens. Pra ganhar mais 2 itens, você precisa pegar 24 bolinhas laranja espalhadas pelo mapa. E pra finalizar, tem 7 itens que você pode ganhar meditando por 10 dias seguidos. Eu recomendo vocês meditar 6 meditações e também essa de 1 minuto durante esses 10 dias. Pra realmente não bugar nada e você ganhar os itens. O próximo evento, galera, é o evento da Carly Croix. Nesse evento tem 3 itens grátis. Pra ganhar o primeiro item, você precisa ter 5 seguidores dentro do mapa. Segundo item, pra você ganhar, você precisa fazer 4 missões de looks. Você precisa montar o corpo do seu avatar e depois a roupa do seu avatar. Feito isso, você tira uma foto e depois publica essa foto. E simplesmente você ganha o item. Terceiro item, pra ganhar, você precisa fazer todas as missões do tutorial. São mais de 10 missões, mas fazendo todas elas, você automaticamente ganha o item. O próximo evento é do Holiday Rublin 2021. Pra ganhar o item é um pouco complicado, mas seu objetivo é fácil. Você precisa simplesmente só terminar e zerar todas as partidas do minigame de luta contra os robôs. Você terminando de lutar contra todos os robôs e passando todas as fases, você chegar até o boss, que é a fase final. Se você conseguir derrotar, você vai conseguir ganhar o item. O próximo evento é o evento do Thais Verde. Esse evento tem 4 itens e é muito fácil de ganhar. 3 itens tem na loja, então você só abre a loja e clica pra pegar os 3 itens. Super simples e fácil. E o último item, você precisa pegar 60 sol espalhado pelo mapa. É só encontrar todos os 60 sols que você ganha o item totalmente de graça. E o sol é muito fácil as localizações. O próximo evento é o evento do Elton John. Esse evento tem 4 itens e também é muito fácil de ganhar. Pra ganhar todos os itens, você precisa de barras de ouro específico pra cada item. O primeiro item são 100 barras de ouro. O segundo item é 2.500 barras de ouro. O terceiro item é 6.500 barras de ouro. E o quarto item é 10.000 barras de ouro. Pra ganhar barra de ouro, basta jogar os minigames dentro do mapa. O próximo evento se chama Magnata Super NFL. Nesse evento você consegue 4 itens grátis. Pra ganhar o primeiro item, você precisa terminar o estádio de futebol americano. O segundo item você precisa contratar 3 jogadores de futebol americano. O terceiro item você precisa apenas fazer login durante 3 dias seguidos. E o quarto item você precisa contratar 8 NPCs durante seu Ticuns. Esse evento é um Ticuns, então eu acho que vocês já sabem como é que funcionam jogos de Ticuns no Roblox. O próximo evento é o evento do 8º anual Blox Award. Esse evento tem 6 itens grátis. O primeiro item você precisa apenas entrar no mapa, muito simples. O segundo item você precisa ir na logo do Roblox, que fica no lobby, e subir lá em cima, no andar de cima. O terceiro item você precisa apenas coletar ele na máquina de pelúcia. O quarto item e o quinto item você precisa apenas ir na loja e coletar pra ganhar. O sexto item você precisa pegar alguns objetos espalhados pelo mapa. Coletando todos eles você ganha o item. O próximo evento é do Davey Booster. Esse evento tem apenas 2 itens. Pra ganhar o primeiro item basta simplesmente entrar no mapa. O segundo item pra ganhar você tem que jogar 4 minigames específicos com o tema do Super Baldest. Não tem muita dificuldade, só jogar esses 4 jogos que você ganha o item. O próximo evento se chama AO Adventuring. Esse evento possui 5 itens grátis. Pra ganhar o primeiro item e o segundo item você precisa jogar um minigame específico e acertar 20 tacadas seguidas. O terceiro item pra ganhar você precisa completar o parkour e chegar até o final do hobby. O quarto item pra ganhar você precisa vencer o minigame de tênis. E o último e o quinto item você precisa chegar em level 10. Chegando ou passando de level 10 você ganha o item. O próximo evento é o evento do Pegue o Coelho Grande PK. Esse evento é um pouco chato de fazer, mas funciona até hoje. Pra ganhar 2 itens do evento você precisa de 450 pontos e 100 pontos de amizades. Tem 3 minigames no mapa e esses minigames vocês conseguem os pontos. Quando você tiver as quantidades dos itens você simplesmente vai em resgate. O próximo evento se chama Wimbly World. Eu não sei se é assim que se pronuncia tá galera. Nesse evento você consegue 4 itens grátis. Pra ganhar o primeiro e o segundo item você precisa comprar na loja com a moeda dentro do jogo. O primeiro item custa 100 moedas e o segundo item custa 200 moedas. Você comprando os dois eles vão pro seu inventário. Pra ganhar o terceiro item você precisa chegar em level 5. E o quarto item você precisa chegar em level 15. O próximo evento se chama Lauchipar. Pra ganhar o item você precisa simplesmente só abrir a loja e comprar com as moedas do jogo. Cada item custa um preço diferente, mas se você tiver a quantidade certa só comprar e pronto. Pra conseguir dinheiro dentro do jogo é muito horrível. Você tem que ficar a fecar no jogo e a cada um tempo ele te dá uma moeda. Eu não sei quanto tempo leva pra você ganhar uma moeda, tá certo? Mas demora muito e tem outro problema horrível também nesse evento. A loja tá toda bugada então 90% das pessoas não vai conseguir mover a loja pra baixo. Esse evento tá aberto e tá funcionando mais ou menos ainda então por isso que eu tô aqui citando ele. Mas eu não recomendo vocês perderem seu tempo nesse evento porque ele tá muito bugado. O próximo evento galera se chama Doom King Simulator. Não sei se é assim que se pronuncia. Pra ganhar o item é muito simples. Você vai ter que desbloquear essa passagem e pra desbloquear você vai ter que fazer pelo menos 5 tutorial nesse NPC. Quando desbloquear você entra e vai ter 4 portals. E o portal que você precisa ir é esse daqui. Você entrando nesse portal vai ter um NPC que você vai ter que falar com ele. Você chega até esse NPC, interage com ele e ele vai te dar uma missão. O seu objetivo é fazer 10 cestas. Exatamente, você tem que acertar as 10 cestas. Você acertando e você completando essa missão você volta até o NPC, fala com ele e pronto você ganha o item. O próximo evento se chama Kurium Sitem. Pra ganhar o item você vai ter que jogar um minigame específico. Então você vai ter que vir aqui neste portal. Depois você vai ter que entrar nesse minigame e esperar um relógio até 15h40. Não precisa fazer nada a não ser que o jogo peça pra você fazer. Mas basicamente esperando um relógio até 15h40 que é 13h40 pra quem não sabe. Você ganha o item. O próximo evento é o evento da Luobu galera. É outro evento que eu não recomendo vocês fazerem. Mas já que ele tá aberto e tá funcionando eu vou explicar aqui pra vocês. Pra ganhar os 4 itens você precisa de pontos e com esses pontos você compra os itens específicos. Pra ganhar pontos no jogo você precisa jogar um jogo de dança. E você só tem 20 danças diárias. Exatamente, você precisa ficar dançando todo dia pra conseguir pontos e comprar os itens. Você precisa comprar uma pulseira primeiro que fica dentro do jogo. Depois compra uns bastões de luz que também só fica dentro do jogo. Pra poder conseguir comprar o fone de graça pra tua conta. Depois você vai ter que comprar uma cara de sacola. Depois uma asa e também um capacete. Pra desbloquear o antro e as duas roupas pra você conseguir comprar. As roupas estão custando 600 pontos. O fone de ouvido tá custando 300 pontos. E o antro tá custando 1000 pontos. O jogo atualizou então os preços foram atualizados. Então isso ajudou um pouco. O problema é que demora muito pra conseguir os pontos. O próximo evento se chama We See Squary. Eu não sei se é assim que se pronuncia, beleza? Nesse evento você consegue 2 itens. O evento vai atualizar muito em breve chegando alguns emotes. Provavelmente de graça. Então se você não quer perder esses itens grátis fica ligado no canal. Pra ganhar o primeiro item você precisa jogar e completar 3 minigames do mapa. E o segundo item pra você ganhar você precisa comprar um item colecionável através da máquina do lobby. O próximo evento se chama Festival Ticons. Nesse evento você consegue 4 itens grátis. Além disso o evento é um Ticons normal igual aos outros. O primeiro item pra você ganhar você apenas precisa construir o estágio 1. Pra ganhar o segundo item você precisa construir um palco. E nesse palco construir o Station 2 pra jogar o minigame e conseguir 10 vezes em sequências seguidas. O terceiro item você precisa construir o estágio 5 na praia e conseguir 500 mil de dinheiro do jogo. O quarto item e o último item você precisa encontrar 4 seguranças espalhado pelo mapa. O próximo evento galera é o Missão Martins. Nesse evento você consegue 12 roupas totalmente de graça galera. Basta você estar entrando no mapa e esperar ele carregar que você ganha o primeiro item. Você clica agora mano pra estar vindo aqui e você testa o seu carro tá certo? Clica aqui em próximo, 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 próximo. Vem aqui de novo e vai ter o teu carro. Só disso você já ganha aqui a segunda camisa. Vocês podem ver já ganhei. Vai ter aqui você interage. Vai ter 3 missões que a gente pode estar fazendo. Você clica aqui em confirmar. Beleza. Segue aqui a setinha ó. Já ganhei aqui um emblema só pra fazer a missão tá certo? Vem pra cá e segue direto até ali. Agora a gente vai fazer essa missão aqui ó. Vem aqui e aperta play. Beleza. Só pra gente ir. Vocês podem ver já ganhei outra camisa mano. Vem aqui e pega desse icing. Beleza. Clica aqui em confirmar. A gente vem e teleporta pra cá. A gente tem que vir aqui e pegar o carro mano. Spawna o seu carro. Ok. Vamos tá spawnando. Vem aqui e entra no seu carro. Beleza. Essa missão aqui da icing galera. O que a gente vai ter que fazer? Tá vendo essa setinha aqui ó. Embaixo do GPS. A gente vai ter que seguir essa setinha. Beleza. Chegou aqui. Clica em próximo, próximo, próximo. Clica aqui pra tá usando. Beleza essa parada. Ok. Agora vem aqui na frente ó. Chega, chega logo aqui. Chegou aqui ó. Clica em próximo, próximo, próximo. Fecha. Clicou aqui nessa caixinha. Pronto. É isso. Finalizamos. Já completamos aqui a missão. Clica aqui em eleve pra gente sair disso daqui. Mas vou mostrar aqui já a terceira pra você. Reportou pra cá de volta. Ok. Vamos tá pegando nosso carro aqui agora ó. Vem aqui e pega nosso carro. Agora faz o seguinte mano. Tá vendo essas opções aqui ó. Você coloca sempre a última. Mano, escolhe sempre o último mano. Escolhe sempre o último aqui ó. Bom, já tá tudo selecionado. Clica aqui agora pra tá iniciando. Continue. Chegou aqui nessa máquina ó. Clica aqui pra tá interagindo. Usa qualquer um desses dois instrumentos. Vou clicar nesse aqui. Beleza, usei. E é isso. Ganhei o emblema pronto. Vamos tá pegando agora aqui a primeira missão. Beleza? Vem aqui primeira missão. Vamos tá pegando aqui ó. Clica aqui em confirmar. Teleportou pra cá. Clica aqui em crafting. Clica aqui em deploy. Beleza? Pega aqui ó nosso carro. E agora sim. Vamos tá fazendo a primeira missão né velho. É muito simples. Tá aqui ó. Basicamente esse contador. Tá vendo aqui em cima ó. É só tá avançando pra aqui pra frente mano. Literalmente isso ó. Clica aqui beleza. É isso. Finalizei. E ganhei ali um emblema. Vocês podem ver. Chega aqui. Interage nessa missão. Vem aqui na missão do gelo. Clica pra confirmar. Simplesmente a gente já ganha um emblema e pronto. Você vai tá clicando aqui ó. Pra tá aí usando o seu carro. Você vai colocar qualquer tonagem. Clica aqui pra tá iniciando o carro. Vamos tá aqui ó. Entrando no nosso carro. GG mano. Muito simples e muito fácil. Já ganhamos aqui um emblema só por fazer isso. Aqui a gente pode tá explorando o mapa galera. A gente clica aqui pra tá colocando o carro. Simplesmente é isso. Já ganhamos aqui um emblema. Nem precisamos tá fazendo velho. Mas se caso você não ganha um emblema galera. Você clica aqui. E você clica aqui em implamação de teste. Tá certo? Que você vai teleportar pra fora dessa nave aqui. E simplesmente você ganha um emblema. Engenharia. É aqui que você precisa tá entrando. Vamos tá interagindo aqui ó. Ok. A gente já pode ganhar. Mas a gente não ganhou. Então a gente faz o seguinte. Seleciona tudo. Tudo. Vem aqui. Pronto. Tá tudo selecionado. Clica aqui em teste. Pronto. Simplesmente agora a gente vai ganhar um emblema. E o item vai pra nossa conta do Roblox. E fazer a missão de Marte. Três vezes galera. Acho que essa aqui é a missão de Marte ó. Clica aqui pra confirmar. E vamos lá fazer. Beleza galera. Eu fui lá a missão. Beleza. Terminei a missão. Eu voltei. Eu saí. E vocês podem ver que tá aqui. Ganhei aqui um emblema. Eu não mostrei pra vocês. Porque é muito chato né mano. É muito demorado e tal. Esse é o processo de tá ganhando todas essas 12 roupas de graça. Bom galera. É o seguinte. Pra finalizar tem dois eventos que infelizmente eu não vou mostrar aqui pra vocês. Porque eles são muito complexos. Esses eventos galera. É muito complexo. Tem muita coisa pra tá mostrando e tá explicando. E não tem como eu fazer resumido pra vocês. O evento do Red Player 2. Todos os mapas envolvendo esse evento. Tão funcionando. E todos os itens tem como tá ganhando. São mais de 6 itens grátis que tem neste evento. Todos os mapas. O evento por completo tá funcionando. Entendeu. Então é muita coisa pra tá explicando. Não tem como eu mostrar aqui tudo pra vocês nesse vídeo. Não tem como eu mostrar pra vocês resumido né véi. Porque é muito complexo o evento. E o evento do RB Battles também tá aberto galera. A coroa final que é da batalha final. A missão é super grande. Tem muita coisa envolvida. É realmente muito complexo. Não tem como eu mostrar pra vocês resumido. Porque tem muita coisa envolvida. O item do DJ Monopólio também tá funcionando. Tá certo. Que é através do mapa do Construa um Barco para o Tesouro. O item e a missão tá funcionando ainda. Só que é muito complexo. É muita coisa por tá mostrando pra vocês. Então esses eventos galera. Eu já gravei. Tá tudo no canal. É só você tá olhando. Tá certo. Eu já fiz vídeo específico de todos esses itens. E de todos esses eventos. Eu tô realmente mostrando aqui pra vocês. Que os eventos tão funcionando ainda. E que dá pra você tá pegando. Beleza. O único item fácil. Deste evento do RB Battles. É só essa espada. Que você pode tá pegando. Que pra ganhar. Basta você vir aqui nesta máquina. E você coletar ele. Simplesmente de graça. É o único item fácil né. Só que o item do DJ Monopólio. E a coroa final. Você tem que fazer muita coisa. Pra poder tá ganhando. E tudo isso eu já gravei. Tá no canal. Pra finalizar com estilo galera. Vocês podem pegar. Todos os itens grátis. Do catálogo do Roblox. Tem várias categorias. E juntando tudo. São mais de 300 itens grátis. Só no catálogo. Tem cabelos. Tem rostos clássicos. Tem rostos animados. Tem cabeça. Tem camisas clássicas. Tem camisas 3D. Tem antros. Tem pacotes. Tem emotes. Animações. Isso e muito mais. Você consegue pegar. Através do catálogo do Roblox. Por mais é isso galera. Eu vou tá finalizando esse vídeo por aqui. Beleza. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa o like nesse vídeo. Bora passar de 5 mil likes. E se inscreve aí no canal. Pra me ajudar a chegar em 100k. Isso vai me ajudar demais. Esse vídeo levou mais ou menos. Uma semana. Tá certo. Sete dias. Pra eu conseguir terminar. Foi um dia. Só pra organizar. Três dias. Pra fazer o roteiro. Escrevendo passo a passo. De todos os mapas. Além disso. Eu tive que procurar. E testar. Pra ver se todos os eventos. Estavam disponíveis. Se dava pra ganhar os itens. E tudo mais. Ao total. Foram mais ou menos. 90 mapas. E eu apaguei. 10 mapas. Porque os mapas. Tavam desatualizados. Não estavam funcionando muito bem. Então retirei 10 mapas. Que não estavam funcionando. Então ao total. Foram 80 mapas. Nesse vídeo. E eu acho que eu vou levar. Mais ou menos. 2 dias. Pra editar esse vídeo mano. Então. De qualquer forma. Eu tô muito feliz. Por estar terminando. E tá fazendo isso aqui por vocês. Agora vocês não tem o que reclamar mano. É muito itens em um vídeo só. Vocês não tem o que reclamar. Eu espero que vocês consigam pegar a maioria dos itens. Ou se não todos né. O objetivo é esse. Quero que vocês fiquem lotados de item grátis. Mas é isso. É nóis. Valeu. Falou. E fui galera. E se não tem o que reclamar. 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 Obrigado.